Música De maneras que nos tabai, mami cubo no gasto e deu, já aguenta tinga por demais, fica palanta fica ali. De maneras que nos tabai, mami cubo no gasto e deu, já aguenta tinga por demais, fica palanta fica ali. É que falta de amor, também é que falta de carinho, se uma desconfiança que esta é deixa, nos liga a sombra mais que sim. É que falta de amor, também é que falta de carinho, se uma desconfiança que esta é deixa, nos liga a sombra mais que sim. Música Aia, aia, aia mamãe Já fica ali só, sem preocupação na cabeça Trabalho, caça, cunha, música Tá cozinhando, tá comendo, anima, cunha, grogo Aia, aia, aia mamãe Já fica ali só, sem preocupação na cabeça Trabalho, caça, cunha, música Tá cozinhando, tá comendo, anima, cunha, grogo É que falta de amor, também é que falta de carinho, se uma desconfiança que esta é deixa, nos liga a sombra mais que sim. É que falta de amor, também é que falta de carinho, se uma desconfiança que esta é deixa, nos liga a sombra mais que sim. Busca primeiro, nega segundo Quem está até tenta relação Uns está procurando um paixão E não caixa quem tem que crê Busca primeiro, nega segundo E não caixa quem tem que crê Uns está procurando um paixão E não caixa quem tem que crê Aia, aia, aia mamãe Já fica ali só, sem preocupação na cabeça Trabalho, caça, cunha, música Tá cozinhando, tá comendo, anima, cunha, grogo Aia, aia, aia mamãe Já fica ali só, sem preocupação na cabeça Trabalho, caça, cunha, música Tá cozinhando, tá comendo, anima, cunha, grogo Aia, 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 aia e aia Farah Já foco de via Ai, eu, a, eu, a, eu Sono baixo Ai, eu, a, eu Ai, eu, ai Amai Ai, eu, ai Ai, 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 mamãe Ai, 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 mamãe